Fala rapaziada, beleza? Uou, foi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui com vocês galerinha Que meu, vai ser de Pixelmon Eu tô morrendo de saudade de jogar Pixelmon, meu Então eu falei, meu, já que eu vou jogar Por que eu não gravo pro pessoal, porque eles gostam tanto de série survival De Pixelmon, tá ligado? Tipo assim, atualizou o mod do Pixelmon Tem coisas novas, tá ligado? Corrigiram vários bugs, muita coisa da hora aconteceu, tá ligado? Então, meu, eu falei, por que que eu não volto aquela minha série de Pixelmon Dark? Só que sem a Luke Block, mano, vai ser algo mais na raça, tá ligado? Não vai ter a Luke Block pra ser mais fácil, digamos assim Vai ser tudo na raça, galerinha, beleza? Então se você quer que a série continue, galerinha Deixa o seu like no vídeo agora, ó Agora, eu vou dar 3 segundos pra você deixar o seu like E 3 segundos Vai, 3, vai, vamos pôr, vai 1 2 E 3 Então, velho, se você ainda deixou o seu like Muito obrigado, velho Porque a série só vai continuar se todo mundo deixar o like, beleza? Então não adianta você ver e não deixar o like Porque senão não vai continuar, né? Então, mano, arrebenta o botão de gostei E manda pra dois amigos seus, belezinha? Bom, temos dois baús aqui, né? Vamos ver aqui o Wolf e o Trevor, né? Porque é bem provável que o Trevor vai fazer passarei comigo aqui, galerinha O Trevor vai fazer também Então, velho, fiquem ligados no canal dele Se inscrevam Vai estar aqui na descrição, beleza? No canal do Trevor Ele grava comigo o Sasuke De Sasuke Ele grava o Saruco comigo Ele grava, tipo assim, basicamente Todas as séries do canal junto comigo, tá ligado? Então, velho, vai lá no canal dele e se inscreve Porque é um canal muito fera mesmo, velho Sério, recomendo demais, beleza? Então, vamos lá, galerinha Vamos pegar aqui madeirinha, velho Pra começar já a ficar bem aqui o negócio, né? Pra começar a ficar batuto o negócio aqui, mano Velho, eu tô empolgado E eu peguei o Rowlet O Rowlet, o Rowlet Porque, mano, é um pokémon muito legal Eu acho um pokémon muito bacana Nessa nova geração, tá ligado? Entre o Lito, o Poplion e o Rowlet Eu acho mais da hora o Lito, hein? Mas, mano, tá ligado? Eu achei o Rowlet, sei lá, tipo uma coisa nova Eu nunca comecei com um pokémon, tipo assim De grama e nenhuma série de Pixelmon, tá ligado? Então eu falei Por que não? Por que não? Por que não, tá ligado? Então, velho Só comecei, entendeu? Então vamos lá Vamos lá, vamos pegar aqui Aqui E, meu, galerinha Bem provavelmente Eu e o Trevor A gente vai decidir no final Quem que vai ser o campeão Tipo assim Quem que vai ser o mais forte, tá ligado? Então, mano Fiquem ligados nos dois canais Que a gente vai fazer meio que uma competição Sim, aqui, beleza? Então tá Bom, aqui não tem nada Não tem minério Não tem nada Beleza Eu vou voltar lá Pegar a minha Crafting Table Nossa, velho Eu achei que era diamante ali Eu juro que por um segundo Eu achei que aquilo ali fosse um diamante Eu fiquei Mano Por que que tem um diamante na camada Sei lá Na camada Sessenta e quatro Tá ligado? Jesus E, bom Pelo visto ali já tem uma vila, né, mano? Que vai ser muito bom pra gente Essa vila aqui vai ser bem bacana Bem bacana mesmo Tá Deixa eu pegar a comida aqui Na verdade eu vou pegar a comida não, mano Eu vou deixar a comida aí E depois eu pego, tá ligado? Depois eu pego Deixa eu ver se aqui tem um healer normalzinho Beleza Tem um healer normalzinho, beleza E tem um ferreiro Um ferreiro eu vou pegar, né? Vai que vem alguma coisa bacana Alguma coisa sagaz Já vou pegar aqui uma fornalha Que eu não preciso fazer uma fornalha daí E opa Opa Pãozinho Um peitoral, né? Tudo bem que um peitoral não vai adiantar de nada, né, velho? Não tem mob que ataca a gente no Pixelmon, velho Então isso não vai fazer tanta diferença agora, né, velho? Um peitoral Mas beleza Eu tô vendo aí que tem uma apricorne Deixa eu pegar aqui É da preta É da boa 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 Agora eu preciso fazer uma amarela e uma verde, mano Que daí eu já faço duskball e ultraball Que vocês sabem que é as pokeballas que eu mais gosto de fazer, né, velho? Que é a duskball e a ultraball Tá, mas pelo visto não tem Tem um move realiner aqui Mano, eu vou enterrar você, tiozinho Eu vou enterrar você Eu não vou deixar você de boa, não, mano Eu vou enterrar você Move realiner é muito bom, velho Depois quando tiver pokémon mais, tipo, com o level mais avançado É muito bom, velho Então, velho, eu vou enterrar ele e deixar ele por ali mesmo, beleza? Bom, tá, não tô achando a apricorne amarela Isso vai ser um... vai ser complicado Mas beleza, beleza Nada que vai atrapalhar muito a gente, né? Bom Oi, meu Deus do céu Galerinha, eu quero também, velho Tipo, pegar muito pokémon lendário nessa série, velho Sério Eu quero pegar muito pokémon lendário nessa série, velho Sei lá, eu tô bem ansioso, velho Sei lá Eu amo jogar Pixelmon, tá ligado? Eu amo mesmo jogar Pixelmon Sei lá, eu gosto demais, 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 demais Então, mano, é muito legal, tipo, jogar com vocês, Pixelmon Ainda mais quando vocês gostam de ver eu jogando Pixelmon, velho Porque, velho, é o meu mod preferido, sabe? Tipo, é muito legal, velho Sério, é muito legal Ainda mais agora que deu uma tornada bacana, sabe? Tem bastante coisa nova Bastante coisa, tipo, bastante bug que eles corrigiram Mano, tá muito louco o mod, sério Tá muito louco mesmo Beleza? Então vamos lá Aqui, tranquilinho, tranquilinho Então tá, velho Aonde que eu posso ir? Eu precisava, na verdade, começar a upar o meu Rowlet, né, mano? Precisava achar, sei lá, uns Mad Carps, alguma coisa do tipo E, opa, pelo visto, já temos uma mina abandonada aqui, mano Pelo visto, já temos uma mina abandonada aqui Coisa que vai ser muito bom pra gente, velho Deixa eu ver que tinha um baúzinho aqui, ó Cadê? Aqui, ó Eita, aqui não tá abrindo Ó, já tem um diamante Já temos um diamante! Olha lá! Boa, mano Muito bom mesmo, velho Muito bom mesmo Tá, vamos ver por aqui Não vai ter nada demais Mano, depois eu vou vir aqui Eu não vou ficar explorando isso daqui com vocês Porque eu acho que não é tão legal vocês ficarem vendo isso, né, velho? Vocês querem ver eu pegando Pokémon, tudo mais, né? É isso que vocês querem ver, né, galerinha? Então, beleza Deixa eu subir lá pra cima Aqui Deixa eu embalar lá pra cima E, mano, temos um diamante já Isso é coisa que é muito bom, velho Coisa que é muito bom mesmo Então vamos subir aqui Sobe, 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 sobe Ai, meu Deus do céu Que demora pra subir Jesus 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 Deixa eu chegar aqui Beleza Infelizmente eu não tenho um balde, velho Beleza Beleza Beleza, galera Vamos conseguir sair daqui Tranquilamente Beleza Bom, tem que começar a upar o meu Rowlet, né, velho? Tem Magikarp aqui? Será não, né? É um lago muito pequenininho Tá, vamos pra lá, então Que lá deve ter algum Pokémon que a gente consiga upar, né, velho? Eita, deu uma pequena lagada aqui, mano E, mano, eu acho muito legal a minha skin HD, galera O que vocês acham? Eu acho ela muito bonitinha, mano A minha skin HD, sério Eu acho ela muito legal, sério Tá, vamos ver aqui Que level que você é? Oh, level 4 Level 4 Vai, isso daqui dá pra enfrentar Dá pra enfrentar Beleza Ele tem o Grow, o Tickle e o... Vamos ver isso Bom, 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 beleza Beleza Já matamos ela Sem... Sem precisar de muito esforço Beleza Vamos dar uma olhadinha pra cá Tá aí, nem um level ele ganhou, né? Aí é sacanagem com a minha cara, viu? Aí é sacanagem com a minha cara Tá, tudo bem Temos uma Barrick também Tá, vamos dar uma olhadinha aqui Opa, tem um lago gigantesco ali Bem provável que tem alguma coisa Bem provável que tem, tipo, Mad Carp Essas coisas do tipo, tá ligado? Opa Nossa, mano Pera Mano, o Mega Heracross Tá muito lindo, velho Olha isso, velho Olha esse Mega Heracross, mano Sai, Geodute Ah, o Geodute Não... Não ferro bonde, não, Geodute Meu Deus Sério, mano Tá muito lindo, velho Mano, tá um novo mod do Pixelmon isso, tá ligado? Tá, mano, muito louco mesmo Mas essas novas Mega Evoluções Deram uma nova cara pro Pixelmon, né, velho? Tá muito irado, sério Tá muito legal mesmo E, mano Eu queria pegar essas 10 Pokébolos que a gente ganhou ali E, sei lá Tentar capturar algum Pokémon Tipo assim Level 30 Ou level 20, tá ligado? Que seja mais fácil da gente capturar, tá ligado? E aí é mais fácil da gente upar, entendeu? Vamos ver se a gente não encontra algum Pokémon assim bacana Que aí fica muito mais fácil, tá ligado? Mano, qual a chance desse Urubu Ele entrar na... Na Pokébola normal? Level 54 Eu vou tacar mais uma Pokébola nele Penal de Urubu Penal de Galinha Se você vai entrar na Pokébola É, você não deu uma risadinha, né, mano? Você não deu uma... Última, última Última Beleza, vamos lá Penal de Urubu Penal de Galinha Se você vai entrar na Pokébola... Eu não queria você mesmo Eu não queria você mesmo Eu não queria você mesmo Quem disse que eu queria você? Quem disse que eu queria você? Alguém falou que eu queria ele, galerinha? Não, né? Não, então Então, mano Eu gastei... Três Pokébolas nele, né, velho? Caraca Deu um preju Deu um preju Deu um preju Deu um preju Mas tá tranquilo, velho Tá complicado achar algum... Opa, tem um templuzinho ali Ai, mano Tem um templuzinho Eu acho que é uma look block normal, velho A gente... Opa A gente não tá com a look pixel mom, mano Mas aqui que a gente tá com a look block normal Será que eu tento, mano? Ah, mataram o meu negócio Ah, ovo Ovo não vem em nada Ovo não vem em nada Beleza Beleza, 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 beleza Deixa eu dar uma olhada pra cá Vamos ver se tem alguma coisa decente, tá ligado? Opa, pelo menos ele tem um pokémonzinho legal Eu não consigo ver daqui qual pokémon que é Ah, esse daqui eu odeio esse pokémon, velho Sério Ah, é um Lampard Lampard Não quero ele não Beleza Caraca, mano Tá complicado deixar algum pokémon, mano Geralmente nas minhas séries de pixel mom, né, galerinha? Eu sempre pego algum pokémon level mais altinho no primeiro episódio Mas esse tá complicado, hein, mano Sei lá, se eu queria pegar um Arceus, mano Com um pokémon normal, tipo, ia ser suave, mano Claro que ia Opa, claro que ia Claro que ia ser suave É, pelo menos a gente não vai conseguir um pokémon assim Tão fácil, não Pelo visto vai ter que ser na raça mesmo, velho Matando Madikarp Se virando aqui e ali, tá ligado? Porque o negócio tá complicado O negócio tá complicado mesmo Mas beleza, né? Nada que abale a gente, né? Deixa eu vir aqui e realar o meu Rowlet Rowlet Mano, o Rowlet é muito bonitinho, né, velho? Ele é muito bonitinho Nossa, que susto Mano, quem que veio aqui agora? Quem que passou ali? Mano, eu juro Eu vi esse cara aqui E eu achei que era o Trevor no servidor Porque a skin é muito parecida com a do Sasuke, mano Caraca, que susto que eu tomei, mano Sério, que susto mesmo Mas beleza, velho Já tá amanhecendo E a gente não achou nenhum Pokémon bacana, velho É, vai ser um meio que complicado pra gente Sei lá O pá de nível, digamos assim, tá ligado? Porque, velho, no deserto também não tem Pokémon muito legal no deserto, né, velho? Caramba Vai ser complicado Caramba, você é tio, level 10 Mas aí não compensa eu pegar um level 10, mano Compensa eu upar o level 5, tá ligado? Vamos na savana, mano Vamos na savana Que na savana deve ter alguma coisa, mano Quem é você? Um Eridin Que bonitinho Tem alguns Pokémons, mano Eita caramba Ele é fortinho, hein Tem alguns Pokémons, mano Que eu tô vendo ainda A temporada de Sun Moon, velho Na televisão, tá ligado? Eu tô acompanhando o anime ainda, tá ligado? Então, velho, eu tenho muito Pokémon Que eu ainda não, tipo, sei de cabeça, assim, tá ligado? Igual, tipo assim, sei lá Até a geração A quinta geração, digamos assim Eu sei todos, tá ligado? Mas, mano A nova geração, velho É complicado, velho Tem uns Pokémons complicados, sério Tem uns que Jesus, velho É bem complicado mesmo de lembrar, velho Mas eu vou lembrar sim Eu vou lembrar sim Daqui a pouco eu já começo a pegar o jeito dos novos Pokémons, tá ligado? A decorar e tudo mais E aí fica muito mais fácil, tá ligado? Mas beleza Porque também, mano É muito Pokémon, né, velho Caraca Digamos, sei lá São... Sei lá Uns 700 Pokémons Deixa eu ver aqui Quantos Pokémons tem aqui? 802 Caraca É Pokémon pra um dedéu, hein, tio? Jesus É muito Pokémon Mas belezinha, né? Bom Vamos pegar um Pokémon pra finalizar esse episódio aqui, galerinha Que, mano, não é mais pra apresentar a série pra vocês, né? Pra vocês verem como que vai ser Eu não sei como que vai ser o nome dela certinho Se vai ser Pixelmon Dark Se vai ser Pixelmon Dark G Porque agora é Pixelmon Generations, né? Mas eu achei bem bacana esse Pixelmon Dark Ficou uma coisa bem... Dark, tá ligado? Ai, ai Que piada ruim Beleza Bom, vou chegar com um Pokémon e tentar capturar ele, galerinha Eu já colo com vocês